A Feira do Livro de Lisboa abriu esta quinta-feira com os livreiros a apostarem nos jovens, impulsionados pelas redes sociais. Na edição 93, o maior evento literário da cidade de Lisboa apresenta-se com a maior oferta editorial de sempre. 139 participantes, mais de 980 chancelas editoriais, os mesmos 340 pavilhões da edição de 2022 e um plano de lançamentos e eventos que já ultrapassa os 2 mil. Nós no ano passado tivemos 776 mil pessoas, mais ou menos. Esperamos, obviamente, que este ano tenhamos mais. Pelo menos está tudo preparado para isso, autores nacionais e internacionais. Isto porque a Feira também tem tido muita repercussão internacional. E isso, obviamente, significa que, e dado que há um novo entusiasmo pela leitura, nomeadamente em jovens leitores, esperemos, obviamente, que independentemente do tempo e das potativas as celebrações futebolísticas venham aproveitar aquilo que estes 190 editores têm ao seu dispor. Eu acho que a grande vantagem que esta Feira tem é a sua diversidade. E é extraordinário, e por isso a repercussão internacional, num país que lê tão pouco, ter um êxito que é esta Feira, não só pelo número de visitantes, mas acima pela enorme diversidade que temos aqui. Temos, de facto, livros para todos os gostos. Temos autores para 5 leitores, para 30 mil. E eu acho que isto é que é o fundamental para um país que pouco lê, que tenha uma oferta muito diversificada, porque nós sabemos e queremos que há sempre um livro para cada um de nós. Temos trabalhado muito no setor infantil, o jovem adulto, que é um público que está em franco crescimento, muito graças às redes sociais, aos Instagrams, aos TikToks, nós temos notado que há um crescimento nos hábitos de leitura entre os mais novos, para nós é surpreendente, e temos tentado acompanhar a oferta. O ano passado a Feira do Livro teve uma grande porcentagem das pessoas que nunca tinham ouvido à Feira do Livro eram leitores jovens, precisamente por causa do papel que o Book Talk tem tido, entre outras redes, o Instagram também é muito influente, e de facto a grande fatia de novo público o ano passado foi de jovens leitores. O presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros deixa um apelo. Vale a pena vir aqui, nem que seja para passear, nem que seja para comer algo, nem que seja para ver um copo ali no passadice, no final do dia, que são de facto finais de dia extraordinários, e tropecem nos livros que aqui estão e que os editores disponibilizaram, e os mais de centenas de escritores que aqui estão disponíveis para falar, para conversar, para autografar livros, e eu acho que isso é que é fundamental, porque sabemos que se as pessoas entram em contato com o livro e com a leitura, ganhamos novos leitores, e ao ganhar novos leitores, ganhamos também em Portugal muito mais livro, muito mais democrático e muito mais moderado. Paira no ar algum pessimismo, quer pelas previsões de mau tempo, quer pela necessidade de fechar a feira mais cedo, no próximo sábado, por causa das celebrações do Marquês de Pombal, caso o Benfica se saiga campeão nacional de futebol. Mesmo assim, achamos que as pessoas, a Feira de Livros já é um evento tão incontornável na agenda da cidade de Lisboa, que achamos que as pessoas vão a correr, apesar de, contra tempos que possam existir, vão a correr em força, portanto, na Péngua, achamos que vamos superar com certeza os resultados do ano passado. Entre os primeiros visitantes da feira, que entraram logo na abertura, encontrava-se a cantora Carolina Deslantes. É uma tradição que eu tenho há muitos anos com o meu pai, aliás ele está a chegar aí, é vir-me sempre ao primeiro dia de feira e almoçar. Eu gosto de vir logo assim, mal a feira abre, venho logo. Já é uma tradição muito antiga, eu costumo dizer que é o melhor dia do ano, para mim é melhor que o Natal, é melhor que o meu aniversário, é o dia da abertura da Feira de Livros. E acho que somos todos responsáveis por manter isto vivo, para os meus filhos saberem o que é um livro, para saberem, para terem o hábito da leitura. E acho que isto é uma grande celebração, que não tem nada a ver com tecnologia, que não tem nada a ver com nada que dependa de máquinas, isto depende só da tua vontade de pegares um objeto e de fazeres do objeto teu. E acho que é tão raro que é, pelo amor de Deus, vamos salvar a Feira de Livros durante muitos anos, porque acho que é mesmo preciso. Este ano a Feira de Livros de Lisboa voltou a abrir em maio e decorre até 11 de junho, depois de nos últimos dois anos ter adotado um calendário alternativo entre agosto e setembro, decorrente da pandemia. E aí E aí E aí E aí O que é isso?